As Vezes As Vezes Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará Eu sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa e eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará Mas mesmo assim eu vou profetizar